Jerry, da Carmo C, cooperativa de cafeturas do Carmo. Jerry, mercado, estamos aí quase na colheita, como é que está a perspectiva? O mercado com esse embrole de importação e exportação, derrubaram e aproveitaram para jogar o mercado para baixo. Nós assistimos nos últimos três meses o mercado em queda livre, isso fez com que as cotações do café de 620 despencassem para menos de 500 reais. E além de tudo isso, fez com que o café no físico, por estar pressionado pelo Coninon, estivesse num preço até mais alto que a BMF. Então perdeu-se liquidez também, além de queda no preço, não tinha compradores possíveis, exportadores, estava muito difícil pelos valores, estavam na bolsa mais barato do que no físico brasileiro. Mas estamos aproximando da safra, é uma safra média, nos anos ímpares, normalmente são safra médias a baixa e usamos pares para nós, são safras altas. Então, como é um ciclo de baixa, o cafeiro deve atrasar um pouquinho o início da colheita, porque ele retém mais, está com carga menor e muito enfolhado, há uma retenção maior do fruto no pé e é mesmo o seu amadurecimento. Com relação ao mercado, a gente percebe que temos espaço para alguma janela de frio e o produtor deve participar desses momentos. Jogou-se demais, caiu muito com o preço, esperamos essa recuperação durante a colheita, e mesmo durante esse frio, podemos ter algum evento climático, tanto frio, frio, de seca. Esse time devemos ficar atento, e o produtor participativo deste mercado, tanto para o futuro, tanto para o físico, ficar bastante atento, não ficar só olhando tela e não realizar negócios nas janelas. As janelas podem ser curtas, porque o período com o início da florada, se o clima não tiver problema, vamos ter uma esplendorosa florada, tendo em vista que os cafeiros estão bem tratados, estão muito enfolhados, houve um crescimento vegetativo, bacana, as lavouras estão descansadas. E isso pode fazer com que lá na florada, mesmo com a safra baixa, o mercado, principalmente especuladores, possam retraí-lo novamente. Então, fiquemos atentos e participemos do mercado.